FF rapaziada, tranquilidade e com geral, espero que sim rapaziada, seguinte, tô trazendo aqui hoje pra vocês mais um WhatsApp imune secundário e primário, beleza? Dessa vez é o 1K Realce, beleza rapaziada? O WhatsApp tá muito bom, um dos melhores WhatsApp imune secundário e primário e da atualidade, beleza? Sem enrolação, vou mostrar aqui pra vocês da base, base tá aí na versão 2.22, tranquilão. Então, vou mostrar aqui pra vocês aqui, tem uma like dele, tá assim, tá ligado? Branco, padrão da Play Store, de boa. Vou mostrar aqui pra vocês agora o tema escuro, enfim rapaziada, 3 pontinhos, privacy, vamos vir aqui ó, é uma privacy reduzida, é um WhatsApp imune secundário e primário focado em guerras, então ele não tem aquele intuito de ter personalização, aquela tipo de parada lá, vocês estão ligados já, tá? Periversidade aqui ó, padrão, continuar visto por último, desatividade encaminhada, ocultar com DND, desativar cheque de oculto, ocultar contador de mensagem, periversidade chamada status, quem pode me ligar, periversidade customizada, ocultar aviso de status, antes de deletar status, ocultar o botão de baixar status, antes de deletar mensagem, antes de view 11, antes de ticket ou posta exposta, contato, grupo e transmissão, demorou? Tem aqui também senha, pra você colocar senha aí no seu WhatsApp imune, primário e secundário, tem aqui o CleanCash pra você limpar, tá ligado? Deixa eu usar bem liso, pegar a visão, Android 11+, e Android 11-, tá ligado? CleanDataBase, aqui eu recomendo vocês usarem o HDB e o Job, tá? Para limpar, deixar o WhatsApp liso. CleanDataBase já foi, Media, que é pra você melhorar a qualidade, deixar a qualidade no máximo, tá ligado? Vou ser aqui o mais breve possível nesse vídeo, aqui é pra você criar backup, extras, HomeSlayer e HomeTaxOS. HomeSlayer e essa Home aqui, ó, que aparece a fotinha aqui, tá ligado? Fica muito braba mesmo, então você pode usar HomeSlayer se você quiser também, tá ligado? Funções aqui, ó, como é um WhatsApp imune, primário e secundário, focado pra guerras, ele tem poucos botões de imunidade, tá ligado? Apagar status, remover ele da contato, rajar vezes mais, Imortal Home e Anticrash Full, tá? Tem o YouTube do canal do Kedredo aí, no caso, o dono, o Modeler, que é o RealceMods, então tá aí 100% crédito a ele, beleza? E aqui tá o número dele também, pra quem quiser tá chamando o cara aí, tranquilo, rapaziada? Enfim, vou mostrar aqui pra vocês agora aqui, ó, a raja de 41 contatos, ele tá com reação de emoji, tá bem atualizado, base nova, pá, enfim. Raja aqui, ó, 15 stravos de contato, 41,66. Raja aqui, ó, tá com status aqui, pesadão, tá ligado, rapaziada? O status aqui dele tá brabo, é, eu vim aqui, ó, esse aqui se faz emoji dele, tá ligado? Padrão. E é isso, rapaziada, beleza? É, deixa eu saber aqui se ele tá contendo nota de voz, áudio... Contendo nota de voz também, tá ligado? E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá ligado? Deixa o like aí, se inscrevam no canal, caso vocês não põem inscritos, comentem aí a hashtag 20k, e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Amo todos vocês, fui!